Fala galera, beleza? Bom, vou aqui mais um vídeo, tá pessoal? Eu ia gravar o último vídeo ontem, só que aí eu vi uma nota aqui no Correio Brasilense, que eu acho que foi o único jornal também que veiculou isso. Teve uma manifestação de uma galera que foi apoiar o Cleminho lá na Polícia Civil, lá próximo do Parque da Cidade. E nós vamos reagir aqui a nota, o artigo que foi saído aqui no Correio Brasilense, beleza? Bora lá. Pera o celular aqui. Vídeo na tola, sem edição, tá pessoal? Amigos, fãs e familiares realizam protesto pela soltura do Influência Clebinho. Pessoal, ontem eu vou dar uma afungada aqui, já vou avisando, pessoal, que eu tô meio gripado, tá? Então se eu puxar o nariz e espirrar aqui no vídeo aqui, vocês não ligam não. Beleza? Então bora lá. Aqui a notícia, pá. Vou resumir aqui, pessoal. Eu não sei se vocês conhecem. LF Estética, DT, se não me engano. Eu acompanho eles pelo Instagram, o trabalho deles é muito bom, tá? O nome do rapaz lá que foi lá é o Luiz Felipe, que eu acho que até as iniciais da Estética lá é o nome dele, certo? O que acontece, pessoal? O Luiz Felipe e algumas pessoas alugaram o espaço lá na Estilo Dub... Estilo Dub Shop, se não me engano, certo? Porque a Estilo Dub tem a loja virtual, certo? Pra você comprar boné, acessório. E tem a Estilo Dub Shop, que é um projeto que o Clebinho tava tocando, entendeu? Se não me engano, lá na Samambaia. Eu ainda não visitei lá ainda, mas eu acompanho pelas redes sociais. E lá é um espaço bem legal. E a ideia lá é ele alugar, sublocar vários espaços pra vários serviços automotivos. E pra virar um ponto de encontro da galera e a galera ir lá e comprar alguma coisa ou buscar algum serviço, tá, pessoal? Eu não vou ficar lendo aqui, ah, Cleber Moraes, blá blá blá, isso aí é o que todo mundo tá falando, tá, pessoal? Isso aí você até deve ter lido isso aí. Eu vou só para o que é importante na situação aqui. Então, o Luiz Felipe, né, lá da LF, ele organizou, né, um protesto aqui. Pelo menos é o segundo que o jornal diz. Mas eu acho que teve mais gente à frente disso aí. Se não me engano, eu acho que o Dudu lá da Nave de Quebrada tava lá também, que eu acompanho ele. Eu vi ele botando um convite lá. Que foi mais ou menos ontem, por volta de mais ou menos umas 10 horas, tá, pessoal? Eu até cogitei estar participando e tudo mais. Só que a minha oficina que tá na correria, entendeu? Eu trabalho com estética automotiva também, trabalho com antenagem de pintura. Eu tô pra entregar alguns casos aqui. Então, eu não tô parando, tá? Eu paro só pra gravar esses vídeos sem edição. Tô postando, reagindo algumas coisas, esclarecendo algumas coisas que eu penso e outras coisas que a gente analisa aqui. Porque a gente é de mídia e a gente sabe, tá, pessoal? Eu tenho empresa também de marketing digital também. Eu desenvolvo site, faço alguns trabalhos, criação de marca. Então, a gente entende um pouco aí do que muitas vezes a mídia quer dizer com as palavras que elas dizem em certos artigos, beleza? Então, eles organizaram o protesto lá, né? Também tem o Matheus também lá, tem o Lava Jato lá. Ele até fez um comentário aqui. Se havia algo errado com os impostos... É mais ou menos a minha opinião, tá, pessoal? Se havia algo errado com os impostos, deveriam ter primeiro intimado ele pra legalizar alguma situação, né? Há tantos empresários na mesma situação porque o foco é somente o Klebin. E realmente, pessoal, se for pegar todo mundo que faz rifa, pessoal, vai, meu irmão... Assim, vai prender muita gente. E assim, eu vi muita gente falando, ah, estão pegando o Klebin pra dar o exemplo. Ah, porque o Klebin tava movimentando demais. Ah, então quer dizer, então, que o problema era o movimento, não é a ação? Então quer dizer, então, que se o Klebin tivesse se movimentando ali na casa de um milhão, um milhão e meio de reais, não daria nada. Mas como ele movimentou 20 milhões, resolveram prender o cara. Então, ou seja, não faz sentido, tá, pessoal? Eu acho isso muito estranho. Apesar que muita gente tá falando que é inveja, muita gente tá falando que é perseguição. E assim, pessoal, vamos ser sinceros. Tem muita gente que tem inveja mesmo, entendeu? Vamos ser sinceros. Tem muita gente que tem inveja porque o cara tá andando de carrão, entendeu? E outra, aqui no Brasil, pessoal, o pessoal tem meio que síndrome de vira-lato, entendeu? Não pode ver alguém, por exemplo, conquistando alguma coisa e já fala mal do cara, já inventa a história do cara, fala que o cara tá roubando, fala que o cara é isso, que o cara é aquilo, entendeu? Não tô falando só do Klebin, é qualquer pessoa, pessoal. Qualquer pessoa. Eu já vi pessoas passando por situações onde, por exemplo, a pessoa ganha na loteria, na loteria federal. Eu tenho um exemplo mesmo de uma pessoa que eu conheço, que foi próxima a mim há uns anos atrás, que o cara ganhou um prêmio na loteria federal. Ele ganhou ele e mais alguns ganhadores. Não foi um prêmio de muitos milhões, mas ele ganhou lá, acho que foi uma casa de 3, 4 milhões de reais. E a vida do cara mudou e, tipo assim, o cara continuou mesmo, mas, mesmo, os vizinhos, os amigos, alguns amigos que, né, você acha que é amigo, mas não é amigo coisa nenhuma, começaram a criticar o cara, entendeu? Então, ou seja, eu vi isso acontecer de perto, pessoal. Então, não foi alguém que me contou. Eu tô falando só do Klebin. Ele fala, ah, você é um fanboy, você tá defendendo. Não, cara, eu tô dando uma visão crítica, entendeu? Eu acompanho o cara, mas eu não sou um fã do cara, entendeu? Assim, fã de, ah, não, eu vou agir racionalmente em favor do cara. Não, eu tô agindo aqui de forma racional. Você pode pesquisar aí, pessoal. Tem vários vídeos de vários advogados falando a respeito de contravenção penal, que tudo isso que ele tá passando aí é um exagero, tá? Ah, mas o cara tá lavando dinheiro. Mais uma vez, pessoal, ele não tá lavando dinheiro de tráfico de drogas, ele não tá lavando dinheiro de roubo, ele não tá lavando dinheiro de corrupção, entendeu? Ele não tá lavando dinheiro. O que ele fez? Foi pegar um dinheiro pesado que ele ganhou de rifa, entendeu? E movimentou algumas empresas. Isso é o que tá sendo investigado, tá, pessoal? Ainda vai ser comprovado. Mas se ele tiver feito algo errado, é mais ou menos isso aí. Ele pegou dinheiro de rifa pesado e começou a movimentar algumas empresas, comprando outros carros, fazendo outras rifas e fazendo o dinheiro girar. Ou ele ia fazer a rifa de um carro só, ia pegar esse dinheiro e botar debaixo do colchão, pessoal. Isso não faz sentido também, entendeu? O que tem que ser feito, na minha visão? Eu acho que tem que ter uma organização civil, entendeu? Se inscrever ali o manifesto, procurar ali deputados, senadores, entendeu? E fazer um projeto de lei pra mudar isso aí, pessoal. Entendeu? Eu não acho justo, entendeu? Essa é opinião minha, tá? Ah, mas é lei, tem que cumprir. Mas não. Tem lei que foi feita pra ser mudada, entendeu? Se é um crime tão bárbaro, se é um crime que tem muita gente que fala assim, ah, mas ele é um criminoso porque ele ganhou dinheiro ilícitalmente com rifa. Pessoal, se é crime ganhar dinheiro com loteria, por que a Caixa Econômica e o Governo Federal faz? É muito simples. O Governo Federal pode fazer, mas o cidadão não pode fazer, uma empresa não pode fazer. Ah, mas e a auditoria e as pessoas que vão ser enganadas? Gente, nós estamos vivendo no século XXI, cara. Você acha que alguém foi enganado numa rifa, você acha que essa pessoa não vai na rede social e acabar com a vida do cara? Hoje o cancelamento virtual surte mais efeito do que a justiça comum, pessoal. Vamos ser sinceros aqui. Se um cara fizer uma rifa, ou o cara fizer uma coisa no marketing digital hoje, fizer merda, o cancelamento que ele vai receber na internet é pior do que uma punição que ele pode receber juridicamente falando. Essa é a verdade. Entendeu? Então, diante dessa, vamos dizer assim, da minha opinião aí, vamos voltar aqui para a reportagem aqui, pessoal. Então, está aqui, ó. Diretor da DRF, delegado Fernando Cossito, explica que o dinheiro das vendas ia para a conta, uma conta do mercado pago, ao invés de ele mandar o valor para a própria conta e que não estaria escondendo nada. Ele cria uma empresa de fachado, né? Uma PJ e o valor vai para lá. E aí, está a lavagem, né? Aí, onde está a lavagem, né? Que fala aqui, né? No caso, seria a lavagem de dinheiro, né? Porque ele tenta dar a aparência de que os veículos foram adquiridos com frutividade e publicidade. Pessoal, é... O que acontece? Aqui, você vê que o discurso já está mudando um pouco, entendeu? A empresa que eles dizem de fachado, né? Agora já tem um certo movimento, né? Tem uns carros, compra e venda, né? Então, ou seja, ah, não, não é bem assim, né? Você vê o delegado já dizendo aqui, né? O diretor dizendo o seguinte, ah, não, mas o problema não é a rifa, né? O problema não é a rifa, mas o problema, sim, é a lavagem do dinheiro, né? Eu já vi isso aqui em outros lugares também. Então, ou seja, você vê que a imprensa já está amenizando o discurso, entendeu? Já está amenizando o discurso. Até uns comentários ontem, muita gente botando comentário lá, ah, o problema é a lavagem de dinheiro, o problema é a lavagem de dinheiro. Beleza, galera, mas quando vai ver a lavagem de dinheiro, vai ver a origem do dinheiro. E vai ver que a origem do dinheiro é rifa, e rifa é uma contravenção penal. E o que acontece? Isso aí ele vai poder responder de uma forma tranquila, e se tiver que reter imposto, vai reter imposto, e aí ele vai regularizar a situação. Resumindo, é isso aí. Beleza? Então, pessoal, aqui é um artigo bem curto, mas o que eu achei interessante, pessoal, é que pelo menos algumas pessoas resolveram apoiar o cara, entendeu? Publicamente, entendeu? Muitos comentários de gente, muita gente falando aqui, pô, estou assistindo o fato do YouTube, é grande e tal, não sei o quê. E assim, pessoal, eu fiz o primeiro vídeo, eu nem pensei em fazer os outros, eu estou fazendo esse aqui, porque eu vejo que o YouTube está dando uma visibilidade para as coisas que eu estou falando aqui, entendeu? Então, já que está fazendo, e é uma opinião minha, independente de quem seja, eu vou fazer, entendeu? Eu fiz mais esse vídeo, não se sou fazer um vídeo amanhã, talvez, quando ele sair, tiver mais um esclarecimento maior da parte dele, talvez eu comente o esclarecimento da parte dele, do próprio Clebinho saindo e falando a respeito disso, e aí eu não vou falar mais sobre esse assunto. Beleza? Mas como muita gente cobrando, ah, cadê os youtubers, cadê os amigos, não sei o quê, bom, galera, tem uns amigos dele aqui, entendeu? Eu citei aqui o Nave de Quebrada, tem o Luiz Felipe aqui, que foi o destaque da reportagem aqui, que é da LF, tem outros, né, o pessoal do lado do Lava Jato, Matheus e outros aí que foram, entendeu? Credo familiares também, entendeu? Foram lá dar um apoio para o cara, entendeu? Ontem também eu vi um stories do Hungria também, o Hungria falando que está fechado com ele e tudo mais, que não ia comentar e concordo assim com ele, dele não dar opinião, porque a mídia cai matando, né? Você vê os comentários aí. Vamos dizer que eu tenho 95% de aprovação do que eu falo aqui, pessoal, mas muito comentário de gente aqui se doendo, ah, porque tinha que ser preso mesmo, ah, não sei o quê, meu irmão, para aguentar isso aí, é uma extinção de saco maior do mundo, entendeu? Então, é... Ele falou, é amigo, entendeu? Conhece o cara de muito tempo, entendeu? Ele não ia gravar um vídeo dando apoio para o cara se realmente não soubesse do histórico da velha do cara, beleza, pessoal? Então é isso, vamos ficando por aqui, mais um vídeo aqui, e não sei se vai ser o último, talvez seja, ontem eu achei que ia ser o último, mas apareceu nessa reportagem aqui falando do manifesto lá, certo? Fazendo protesto lá, mas é isso aí. Inscreve no canal, deixa comentário aí, a gente vai responder na medida do possível e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.